Um dos maiores perigos da minha vida. Tava no bosque da barra com a minha amiga Verônica e resolvemos nadar num lago que tinha lá. Ela mergulhou, eu fiquei mais na beira. Chegou uma mulher calmíssima pra mim e falou assim. Menino, cuidado que tem jacaré aí, tá bom? Cuidado, jacaré, hein? Toma cuidado. Eu falei assim, tá bom, obrigado. Só pegar a toalha ali que eu já tô... O quê? Jacaré? Meu irmão, saí nadando desesperado. Cada abraçada que eu dava era um louvor que eu cantava. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Ó Jesus Cristo. Cheguei na beira e gritei assim, Verônica, jacaré! E a Verônica falou, jacaré, I don't know jacaré. Jacaré, que isso? Verônica era intercambista, tava há três meses no Brasil, americana, não sabia o que era jacaré em português. E eu no desespero esqueci como é que era jacaré em inglês. Falei assim, Verônica, morder você sabe o que é, né? Morrer você também sabe. Então junta as duas coisas. Se morder, morreu. Jacaré. E por exemplo, ele falou assim, Verônica, jacaré? É, jacarillo? É, jacaré? Se fosse hoje, falava assim, Lacoste, Verônica, Lacoste. Dei um Google, gritei assim, Verônica, olhe gator. A Verônica fez isso aqui. Ela saiu e nunca mais esqueceu o que é que é jacaré. O Google fala. Sequestramos seu bode. Ai meu Deus, sequestraram meu bode. É, sequestramos seu... Pera, tu tem um bode? Eu não tenho um bode. Quer um bode? Quero. 50 mil pelo bode. Bode caro? Tá bom, onde eu pego o bode? Certo. Então, Minecraft tem o quê? É um jogo de sobrevivência 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 Ai, este aqui é sobrevivir Sobrevivência Sobrevivência É tipo sobrevivência Como é que é? Sobrevivência Sobrevivência Falou, galera! A gente está vindo aqui, né, João? Para a gente ver se alguém da escola Responde, né, gente? Dá uma resposta para a gente Sobre essa falta de professor, né, João? Porque não dá para ficar em casa só jogando videogame, né? Dá! Eu estou nervosa Eu vou te bloquear Otária Temos uma figura aqui Que ela sempre está nos arraiais de Santa Inês Qual que é o seu nome, amigo? João Pedro João Pedro Este nome é o seu nome de verdade mesmo? Não, meu nome profissional Artístico é Lohane Becanandre Stephanie Smith Bueno De Rá 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 De Raio Lays As balas de esquiz Você pode repetir Para a gente saber Se isso é verdade mesmo? Lohane Becanandre Stephanie Smith Bueno De Rá 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 De Raio Lays As balas de esquiz Gostei da parte Raio Lays 11 mais 3 11 mais 3 13 Acertou 1 mais 1 1 mais 1, 2 2 mais 2 3 Acertou 4 mais 5 4 mais 5 24 Acertou Miserável Agora você vai responder para a tia, hein? O que é que você gosta de ser criança? Você vai começar assim Eu gosto de ser criança Por quê? Tá, tá, tá Você vai explicar Tá bom? O que é que você gosta de ser criança Por quê? Vai, tá, tá, tá Meus alunos, hoje a gente vai falar do verbo to be Ah, não, não aguento mais esse negócio de verbo to be 10 da sexta série que a gente estuda isso, professora Então o que é verbo to be, bonita? O que é verbo to be? Be, né? Que é gosto de homem e de mulher Be Ah, eu adoro verbo to be Eu considero ele pacas Eu chamei de verbo To be É um trecho de uma música, né? Aquela música lá To be down, down, down Sai da sala Tá bom Mudar pra melhor Com certeza que a gente ia mudar melhor Já tava bom Diz que ia mudar pra melhor Não tava muito bom Tava meio ruim também Tava ruim Certo começo E vai na outra Mãe Estou escrevendo este recado Porque a Maria Júlia comportou-se mal hoje Me vira Vai Como nunca tinha visto A minha casa tem quatro andares e três piscinas Ah, que legal Eu vou pra Disney nas férias Porque meu pai tem várias casas lá É, eu também Mas eu já até enjoei da Disney Eu já fui lá cinco vezes Só esse ano É Nossa, sim Eu também gosto muito da Disney Eu nem consigo contar no dedo Quantas vezes eu já fui lá É muito legal A minha família é até dona da Disney É E a minha casa é feita de ouro Entrando na casa do BBB E depois assaltando ela Cheque Oi Posso participar do BBB? Sim Eba Essa vai ser a minha melhor Agora tenho que entrar no personagem Vou mentir pra ninguém suspeitar Não ou Já roubaram Meu plano falhou Olha essa capeta Indo embora Ela me deu dinheiro Linda Agora vou matar todo mundo Cururu é preso após matar participantes do BBB 22 Veja seu pronunciamento Virando a Cinderela pra adotar crianças Mas na verdade eu vou cozinhar elas pro jantar Pronto, agora é só achar uma criancinha Eu sou fofinha Não Eu tô contente Sim Oi Oi Midota Tá Sou a Didimau Didimau Eu pego a Ireninha pra fazer bingau Sou a Didimau Essa é a sua casa Eu sou a Oi Tá, mais uma filha Vamos pra balada Vamos pra balada Quero comer Ok Hoje o jantar vai ser Carne de criança Você não vai escapar Agora é só colocar no forno Não Sim Ririri Sucibaca Virando a branca de neve Pra adotar crianças e depois infectar elas com um vírus perigoso Vamos jogar Vamos jogar Free Fire Vamos jogar Vamos jogar Free Fire Vamos jogar Oi Oi Posso ser sua mãe? Eu sou a branca de neve Não Na verdade pode sim Ai Vamos pra minha mansão Porque eu sou rica Tá Pode ficar a vontade Vou fazer o jantar Tá Toma Come logo Lerda Quer passear? Sim Bora A gente vai de Ferrari Por que a gente tá aqui? Só vim pegar uma coisa aqui Ok Vem aqui Eu vou te infectar E meu plano vai ser completo Não Agora é só deixar lá Não vai falar Vai ficar se fazendo de doida Mulher Assistindo a história Um, dois, o três e o quatro Bora Fala Não vai falar Não vai falar Sinceramente Eu não entendo filmes de terror Os cara levanta As três horas da madrugada Vão até a cozinha Não acendem uma luz E pegam um copo de leite Agora me explica Por que que você tá tomando leite Às três da madrugada? Cara, você teve o dia inteiro Pra ir na cozinha E tomar um copo de leite Por que que você acordou agora De madrugada Pra tomar leite E você nem botou nesse carro Juntos E você tem um copo de leite E você tem um copo de leite